Você tá aí reclamando que as coisas não estão dando certo, você tá aí reclamando da crise, você tá reclamando do governo, você tá reclamando, sei lá, de tudo, tá tudo ruim, tudo difícil. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Diante dessa reclamação inteira, dessas frustrações todas, quanto o ambiente na qual você está inserido influencia? E eu tô dizendo de um ambiente, não é o Brasil que está em crise, mas as pessoas que são próximas de você, que às vezes vão sustentando essas frustrações, que às vezes vão também sustentando esses medos, essas indignações. Quanto vem isso também de fora? Quanto o ambiente que você tá, você provoca isso e você recebe isso do ambiente que você convive? Você já parou pra pensar sobre isso? Porque a gente já viu, né, semana passada, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo de hoje, seja bem-vindo, mas se você já acompanha esse canal há um tempo, semana passada a gente falou sobre relacionamentos, a importância dos relacionamentos na nossa vida. E existe uma frase que eu gosto muito, que fala assim, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. E essa convivência pode ser a convivência física, mas pode ser também se você ver jornal todo dia, vendo o pessoal falando de morte, de assalto, de não sei o que, aquilo é uma pessoa com a qual você convive, que te influencia muito. Então isso quer dizer assim, quem são as principais pessoas que te influenciam no sentido de que você recebe aquela informação como verdadeira? Quem são essas pessoas? O que elas te dizem? O que você diz pra elas? E não é uma questão de colocar a culpa nelas, de achar que a culpa é do mundo, mas a gente se rodeia muitas vezes daquilo que a gente tá buscando, inclusive. E se às vezes não tá da forma como a gente busca, a gente pode buscar outras formas. Então a pergunta que eu tenho pra você é isso. A média das pessoas que você convive hoje são pessoas que te elevam ou que te abaixam? São pessoas que falam pra você, vai lá, você consegue, você dá conta? Ou são pessoas que falam, nossa, isso não vai dar certo porque tá tudo incrível, tá tudo ruim? Quem você deixa de influenciar? Porque isso também é responsabilidade sua. Sim, existem as pessoas que são críticas, que são negativas, mas existe também a sua responsabilidade em conviver ou não com elas. Em bloquear ou não o que elas falam, não no sentido de às vezes ser ignorante, mas de escutar ou não escutar. Então é muito interessante isso, porque à medida que você vai se rodeando de pessoas positivas, à medida que você vai rodeando de pessoas que estão nessa busca por crescer, por melhorar, por descobrir novos caminhos, isso passa pra você. Quantas vezes a gente tá sem saber o que fazer e aí vem alguém e fala, ah, por que você não faz isso? Esse cara é óbvio, né? E se você tiver com uma pessoa que só pensa negativo, isso vai também te fazer pensar no negativo. Então, às vezes acontece, você tá lá, todas as pessoas e trabalhando em um ideal. Ah, isso não dá certo não, você já murcha. Então, a gente pode saber, sim, ponderar os riscos, saber aquilo que pode, sim, dar errado, mas não no negativismo. Principalmente se é alguma coisa muito diferente, assim, a gente precisa ponderar. Mas nas situações normais do nosso dia a dia, a gente não corre tanto os riscos, assim, né? Então é legal você ter essa ideia de quero, vou fazer e buscar coisas diferentes pra que você possa, ou pessoas diferentes, né, digamos assim, se o seu meio ambiente não estiver legal. Tô aqui hoje no Clube dos Médicos, olha que legal ali, e passando por essa experiência, sabe? De ter pessoas que me levam pra cima, de que tem ideias de que vão, é um grupo que eu participo de revolucionários, digamos assim, né? Pessoas que não se contentam só do mundo como ele tá, mas a gente vai formando essa conexão, essa vontade de melhorar um da ideia e outro da ideia. Então, isso é fantástico, é fantástico, é fantástico que a gente pode construir isso também, né? Então, não se contente com as pessoas que falam mal. Você não pode mudá-las, mas você pode mudar assim mesmo e não se deixar influenciar. Se for preciso se afastar, sim, talvez seja um caminho, mas que você esteja consciente disso. É isso que eu quero. E a partir disso você resolve o que você vai fazer. Se é isso que você quer pra sua vida, às vezes pessoas falam negativismo, enfim, é o que você vai ter. Se você quiser coisas positivas, procure pessoas positivas, procure pessoas animadas, pessoas que buscam, porque isso gera uma comunidade, gera um fluxo que vai fazer com que você cresça muito mais. Tá, jóia? Então é isso. A gente se vê aqui no canal amanhã também aqui, terça-feira. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo falando disso, sobre a importância dos relacionamentos que a gente tem, das pessoas com as quais a gente convive. E vem participar comigo, vem participar com a gente, tem no Instagram também, né? Então mesmo horário eu passo pro Facebook, eu passo pro Instagram. Então vem participar, porque esse é um meio pra você estar conectado, conectada com pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, com pessoas que estão buscando melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida, novas formas de pensar, e isso faz toda a diferença. Tá, jóia? A gente se vê então aqui no canal. Um beijo!